Eu sou Raqueiro e Pouca 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 Eu tenho uma cela nua de chapéu E o boi que eu pego na cauda Eu só pujo por desaforo Eu previ no rio um cercado Com estaca de madeira e um curral Eu tô torrado, já não é roda poeira Muita palma para o gado E muita ração na coxê Eu tenho tente contra mim Eu tenho encorado e um carral Com estela para minha namorada E uma mulher bonita Para liberar meu ar Eu tenho tente contra mim Eu tenho rio toda hora Com estaca de madeira e um curral Com estaca da cancela Verando os pau da porteira E lamendo o bideiro dela Oi 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 É pra tocar no caretão Vou na lousão pro parceiro Kelvin 307 Evolução Eu tô Raqueiro e Pouca E meu cavalo é um estudo Mas eu tenho uma cela nua de chapéu de cor E o boi que eu pego na cauda Eu só pujo por desaforo Previro o rio do cercado Com estaca de madeira E um curral Com estaca de madeira Com estaca da roda poeira Muita palma para o gado E muita ração na coxê Eu tenho tente contra mim Rireiro encorado E um cavalo com estela Para minha namorada E uma mulher bonita Para liberar meu ar Eu prefiro ver toda hora Roca rosa, amarela e branco Procurral Bem Só quero a cancela Queira nos pau da porteira E lamendo o biseiro dela Oi Eu sou Raqueiro e Pouca Meu cavalo é um estudo Eu tenho uma cela nua de chapéu de cor E o boi que eu pego na cauda Eu só pujo por desaforo Eu sou Raqueiro Velho Manda a voz do meu Raqueiro Luiz Alves Lá do Parque Arco-íris Raqueiro Velho de Janeiro Volta pra contar o caridão Bora Marcelo ocultou A voz das vaquejadas de São Paulo Meu Raqueiro Velho A voz das vaquejadas de São Paulo